MÚSICA 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 esta aí nas ruas lá as E aí oi oi e aí oi o que é isso? 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 ok, ok ok o que é isso? agora é isso eu vou fazer com o seu ano e sabe o que é isso? é isso, eu tenho Eu vi a cura para o corpo. Aqui está eu me prendi do meu jeito. Isso eu me esqueci. Aqui está eu me pegando. Sou a minha filha. Oh, não sei! O que não toca a Deus? Eu não tenho nada mais sensível Eu vou te ajudar Oi, sim. Eu não me lembro também. Sia Fé na bolsa. Tudo bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.